Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, como criar relações no Power BI. Poxa Tom, como assim? Nós vamos mostrar como relacionar uma ou mais bases de dados, esse assunto é muito interessante, porque nem sempre a gente tem todas as informações em uma única base. Ok? Então fica até o fim do vídeo, tenho certeza que você vai gostar, vai ser útil. Já te convido a conhecer o nosso site, onde você encontra planilhas prontas, cursos, artigo do blog e um monte de coisa legal chegando. Já peço para você ir aqui na descrição do vídeo e baixe os suportes para download, para você construir junto e trabalhar junto aqui no nosso vídeo, assim você pratica, se não praticar não vai adiantar. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ativa o sininho que ajuda muito esse canal a crescer. Sem muita enrolação, bora mostrar como criar relações no Power BI. Olá pessoal, voltando aqui para o nosso vídeo. Antes de mais nada, nós precisamos trazer as nossas bases, não é mesmo? Olha só, já tenho aqui as duas bases que eu vou utilizar nesse vídeo. Base Vendas e Base Clientes. Se você não sabe ainda como trazer as bases, dá uma olhadinha no cardzinho aí em cima do vídeo, para você aprender, a gente tem outro vídeo falando sobre isso. Então olha só, gente, já tenho aqui as minhas bases e é o que a gente precisa. O que é importante falar aqui, relações, eu faço sempre uma comparação com o PROC V. A PROC V é a famosa PROC V lá do Excel, porque foi uma forma que eu ouvi, eu achei bem interessante, simples de entender. Olha só, quando a gente tem uma planilha no Excel e a gente precisa de mais informações que constam em outra planilha, desde que a gente tenha uma coluna, uma informação igual nas duas planilhas, a gente pode fazer uma PROC V, não é isso? Você vai buscar a informação, já que você tem uma coluna, um título igual nas duas planilhas. Assim você faz uma PROC V. É lógico que não é a mesma coisa, mas a relação entre bases é muito parecida. Olha só, gente, desde que eu tenha uma coluna, uma informação, um título que converse, que seja igual nas duas bases, eu posso fazer uma relação. Então veja esse exemplo, eu tenho uma base de vendas e uma base de clientes. As bases são diferentes, porém uma complementa a outra. Olha só, eu tenho clientes na venda e eu tenho clientes na base de clientes. Porém, as informações de clientes aqui são outras, olha só, sexo, nome do cliente, data, e-mail, idade, poderiam ter outras, ok? Então olha que interessante, como eu tenho o código e ele conversa com o código da venda, eu posso fazer uma relação e isso é muito legal, ok? Olha só, eu vou aqui para o meu relatório e vou criar um gráfico, fazer um exemplo bem simples, um gráfico de pizza, e aí eu vou utilizar esse modo do detalhe para deixar um gráfico bem grandão aqui para ficar legal da gente ver. Olha só, gente, quando a gente tem bases no Power BI, a gente enxerga as bases aqui também, nos campos do lado direito superior, está vendo? Então mostra que eu tenho a base de clientes, a base de vendas, muito legal. E a gente vê também as colunas disponíveis, os títulos disponíveis para a gente começar a fazer os gráficos. O que é importante aqui é o seguinte, gente, eu vou tentar fazer o gráfico mais simples possível. Eu quero saber a venda, as vendas do meu relatório de vendas, eu quero saber, vou fazer uma análise simples, por sexo, qual sexo vendeu mais, masculino ou feminino. Olha só que interessante, gente, aparentemente parece que deu certo, né? Teve uma reação, uma ação aqui no meu gráfico. Mas só de olhar eu já sei que está errado, por primeiro, porque os números não são iguais, não é meio a meio. E olha só o que acontece. Se você arrastar o cursor aqui, mostra 19.866.000 feminino, 19.866.000 masculino. Então alguma coisa está errada só de bater o olho. Então olha só, gente, o problema aqui é exatamente, eu utilizei a informação da base clientes e outra informação da base de vendas, porém as bases não estão relacionadas. Olha só, gente, elas estão longe uma da outra, não estão relacionadas, não vai funcionar. O que eu preciso fazer, gente? Lembra que eu expliquei no início? Como eu tenho uma coluna lá na minha base, um título igual nas duas bases, eu vou conectá-las, vou fazer a relação. Então como a gente faz isso? Clica aqui no campo que você quer fazer a relação e arrasta, olha só, arrasta até o código de clientes da outra base também. Ele vai fazer o quê? Vai criar essa linha fazendo essa relação, essa conexão entre as duas bases. Muito legal. Agora vamos ver se deu certo? Olha que legal. Agora deu certo. Primeiro porque eu já sei que tem muito mais vendas femininas do que masculina. E olha só, se a gente posicionar o cursor aqui, olha só, eu tenho um valor coerente agora, 18.012.000 contra 1.874.000 masculino. Agora sim está funcionando. Por quê? Porque agora eu conectei a base clientes com a base vendas. Um outro conceito importante que a gente precisa saber nesse momento é a definição de chaves primária e secundária. Olha só, as informações menores, ou seja, aquelas informações que complementam as bases maiores, elas sempre serão a chave primária e, consequentemente, a base maior que precisa do complemento das menores serão a chave secundária, ok? Nós vamos trazer mais exemplos, falar mais sobre chaves também, mas é isso, a definição é essa, ok? Então é isso, gente. É o que a gente tinha para falar sobre relações no Power BI. Um exemplo muito simples, nós vamos trazer muitos outros vídeos para exemplificar melhor, para trazer casos reais. Tenho certeza que vai ser muito bom para fixação. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito esse canal a crescer. Grande abraço, sucesso. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri